E aí, plenados, Rafael Zé, do formato For Fun. Hoje a gente tá aqui pra gravar o capítulo 4 de Bloomberg. Eu ouvi alguém falando que talvez fossem 5 capítulos só, então talvez nessa segunda-feira as coisas se encerrem. Esse capítulo saiu na sexta-feira porque na quinta foi feriado, lá dos Yankees, né, então é o dia da independência deles, então não teve lore, né. E aí a gente teve agora esse capítulo na sexta, que acabou que na sexta eu não consegui gravar, por isso que tá saindo o final de semana. E tudo indica que o último capítulo saia na segunda-feira, fechando 5, como a gente já teve algumas coleções com 5 capítulos, e saindo o vídeo, né, de lançamento, né, a live de lançamento na terça-feira. Já aviso vocês que na terça-tarde a gente vai fazer uma live pra assistir esse vídeo. Eu não consigo ver exatamente o lançamento porque a live é a 1h da tarde, se eu não estiver enganado, e eu saio do trabalho 1h30, então a hora que eu chegar em casa eu abro a live e a gente assiste, né. E depois disso, né, tem que ver se na terça ainda sai mais algum capítulo, né, porque a coleção de faroeste acho que teve 6, se eu não me engano, então não é impossível que tenha um capítulo a mais do que esses 5, né. Mas de toda forma a gente vai ter que aguardar pra ver o que o Wizards está pensando, beleza? Esse capítulo se chama Adivinhação e Chamado de Tempestade. Ele é uma continuação direta do último capítulo, onde a gente viu eles tendo que se salvar da maré que o Fludgar acabou trazendo lá pra aquela vila das Tree Tree Village, né, a Tree Tree Cities, né, e eles sendo levados pela maré até cair lá numa caverna, que eles descobrem, então, que era um local onde moravam uma galera de ratos. E aí eles são cercados e é ali que acaba esse capítulo, que é um oferecimento da loja PrimeTG, onde você pode comprar todos os seus produtos usando o nosso cupom FORMATOFORFAN pra ter 5% de desconto em qualquer compra. Comprando na loja você ajuda aqui o canal, beleza? Vamos nessa então pra esse capítulo. Vamos lá. A história começa exatamente de onde parou. Tava todo mundo dolorido, molhado, machucado, né, se recuperando daquele grande susto que foi ser carregado por aquela maré, né, por toda aquela água. O Huggs provavelmente era o que tava mais cansado e machucado, ele tava caidão ainda, né, mas tava todo mundo ali meio ferrado. A própria Helga, né, ela sentia as dores de tudo que aconteceu ali e estar cercada por um monte de gente segurando armas não tornava aquela situação algo mais fácil. E aí a própria Helga, né, vai falar Vocês podem não ter notado, mas tivemos pouco controle sobre a nossa chegada aqui, onde quer que estivéssemos. E o rato fala Irrelevante! Vocês vão embora, ou seus cadáveres alimentarão os besouros. O Huggs se levanta, fica em pé, começa a rugir, ele tava puto, né, parece que começam a rolar umas movimentações quase pra começar a entrar em combate. O Phineas puxa uma flecha, o Gave faz os seus olhos ficarem dourados, né. E a Mabel tenta acalmar. Ela fala assim, não vamos nos precipitar. Ela dá uma segurada. E o Hal, já com raios rolando em volta da cabeça dele, fala Estou preparado pra me engajar numa investida rápida e direcionada. Então o Hal já queria cair na porrada, né. E aí eles ouvem passos vindo assim, né, vagarosos de dentro da caverna. E sai um rato então, bem mais velho, com os pelos claramente grisalhos, né, se segurando numa espécie de bengala assim, né. E ele tinha olhos diferentes, um preto e um vermelho, que apareciam por baixo de um capuz. Era um senhor de idade ali, um ancião daquele grupo. E aí ele vai chegar então pra aqueles guardas e vai falar Na hora, todos os ratos guardam as armas, ou guardam na bainha, ou recuam lanças, né. E abrem caminho. Um deles, inclusive, estende a mão. E a Helga, com alguma relutância, pega e ajuda a Helga a levantar. E aí aquele senhorzinho vai falar Venham, eu sou o Kofi, e você deve descansar e comer antes de prosseguir. Talvez possamos até ajudar na sua busca, sim. E aí a Mabel, né, já querendo confiar um pouco, mas ainda um pouco o pé atrás, mas ela vai dar um voto de confiança e vai falar Ficaríamos muito gratos. E eles vão então, né, o Kofi gesticula com a bengala pra eles adentrarem a caverna. É uma caverna bastante úmida. Uma mistura de locais que parecem que foram feitos naturalmente e locais que parecem que foram escavados. Mas a maior parte parecia mais natural mesmo, né. E aí eles vão adentrando, né. Eles estavam meio assim, o próprio Ralph fica meio na dúvida. Antes de entrar, ele fala sério, né, pra Mabel. Pra ver se aquela era uma boa ideia, de fato. E depois de eles entrarem, eles vão vendo, né, que era um lugar bastante simples, assim. Um alojamento simples, uma iluminação mais fraca. O Hal Zarek vai perguntar, então, pro ancião, né. Que lugar é esse? E o ancião vai dizer, a nossa aldeia. Essas eram tocas antigas, criadas por insetos enormes de eras passadas. Agora há muito esquecidas. Por todos, menos por nós, é claro. E aí a Helga acha interessante, ó. Dá uma estremecida, né, pelo... O que aquela mensagem parece querer dizer, né. E a Mabel vai perguntar, então, o que vocês fazem aqui? E o Koffey vai dizer, somos guardiões da tradição. Nós preservamos a história de Bloomberg e Valley, né, Valley, né. Dentro dela. Cada conto que encontramos, cada pedaço de lenda que aparece em nossas praias, nós armazenamos em nosso ossário para as gerações futuras. O passado define o presente e, portanto, o futuro. Então, uma surpresa, né. Eu achei que ia ser só mais um grupo de vilões quaisquer, que eles iam ter que se desvencilhar, algum grupo de mercenários e tal. Mas não. Era um grupo ali de arqueólogos, historiadores, pessoas que cuidam dessa história antiga daquele lugar e que só são meio protecionistas demais, né. Eles são levados, então, até uma sala, né. Eles abrem uma porta e adentram. Os guardias, depois de levar eles até ali, se retiram, né. Para os seus postos e tal. E lá dentro era uma sala bastante aconchegante, para a surpresa de todos ali. Então, tinha uma lareirazinha, tinha um lustre, tinham várias almofadas e lugares para sentar, uma mesinha lá que tinha chá, umas coisinhas, uma prateleira cheia de livros, né. Então, era basicamente um... Assim, esse é o que a gente vê, né. Várias mídias fantásticas, né. Aquele escritório do mago, vamos dizer assim. Não especificamente o mago, mas... Cheio de coisas, assim, chiques e bonitinhas e diferentes e um monte de livros e coisas para serem estudadas ali. E lá dentro também tinha uma pessoa topeira, né. Com óculos, assim, nos olhos ali. Que também estava ali por dentro, né. Estava naquele local. Era provavelmente um dos estudiosos, né. E aí o Koffer vai falar, né. Apontando para eles se acomodarem. Alguém gostaria de uma bebida? A Mabel, sim, por favor. Para todos nós, eu acho. E aí ele faz que sim com a cabeça e fala Tucker, se você nos fizer o favor. E aí o Tucker, então, vai atrás, né. De fazer o chá. Ele entrega o chá para todo mundo, né. Entrega um pedacinho de bolo, né. E todo mundo vai se recompondo. O pessoal, assim, com o pé atrás no começo, né. Porque a recepção foi meio esquisita. Mas aos poucos eles vão ganhando aquela confiança, né. E vão conseguindo relaxar e tal. E descansar de tudo que aconteceu, né. Naquela situação. Menos um. O Raul Zarek. O Raul Zarek, ele não estava muito interessado nem no chá. Nem no bolo. Nem no descanso. Mas ele estava bem curioso sobre os livros. Então ele pegava, né. Ele lia a lombada, pegava. Olhava ali alguma coisa. Colocava de volta. Pegava outro. Então o Raul, né. Com essa pegada meio cientista, estudioso. Ele estava interessado no conhecimento que tinha acumulado ali. E aí o Koffer vai dizer. Minhas desculpas pela saudação hostil. Temos poucos visitantes. E vocês são o segundo grupo de estranhos a passar por aqui em poucos dias. O primeiro, infelizmente, causou comoção. E a nossa guarda está levantada desde então. É uma bela pergunta, né. Bastante interessada. Que estranhos. E ele vai dizer. Mercenários. E aí ele faz uma magia, né. Com a sua bengala. Que vai mostrar quem era, né. E aí eu vou lendo o texto pra gente não perder. No centro, uma imagem brilhante tomou forma. Um weasel folk. Que é a doninha, né. Vestindo um fraque vermelho com capuz. Uma pata enluvada, brandindo uma rapieira. Que é aquelas espadas de lâmina fina. Pra quem talvez não sabe de nome, né. É uma daquelas espadas que tem uma lâmina fina. Ela ainda tem corte. Mas a principal função dela é furar. Estocar, né. Tinha uma cicatriz perversa. Cobrindo o seu olho direito. Três linhas diagonais. Como se uma garra tivesse arranhado seu rosto. E o Koffer vai dizer. Esse é o garra cruel. Ele liderou seu bando pelo pântano. Roubando os suprimentos que queria. E a coruja da noite causando estragos em seu rastro. E aí a Helga vai falar. Estamos procurando por ele também. Dela tampa a boca, né. Depois de falar. Como se ela tivesse feito errado em revelar aquilo. Mas a Mabel não repreende ela. Ela continua falando. Encontramos dois dos seus necromantes numa vila devastada pela coruja noturna. Eles pareciam saber algo sobre o porquê disso. Então seguimos. Mas perdemos o rastro deles. Quando as docas de 33 City foram atacadas pelo Fludgar. O Tucker, né. A topeira fala. Fludgar? Ele deixa derramar um pouco de chá assim. Ele se assusta com a menção, né. E aí o Koffer vai falar. O garra cruel deve ser detido. Antes que mais bestas da calamidade se juntem a essa loucura. E a Helga vai perguntar. Mas como ele poderia causar esses ataques? Ninguém tem poder sobre as bestas da calamidade. Nem mesmo os grandes tecelões da época da Ordem da Folha de Azevinho. E aí o Koffer, né. Acredito que o garra cruel roubou algo que pode dar a ele. Ou a quem quer que esteja trabalhando. Tal poder, disse o Koffer, né. Nossos batedores relataram que ele tinha em sua posse um ovo de besta da calamidade. A gente sabe que não são todos que botam ovos, né. Mas só do que a gente pode pensar. E o jacaré, a coruja. A gente sabe que tem uma cobra. Então tem alguns aí que podem botar ovos, né. A Helga vai dar uma engasgada, né. Porque aquela é uma revelação importante. E o Hal vai falar. O ovo é importante? E o Tucker dele, né. Do ovo. Uma nova besta da calamidade nascerá um dia. Quem sabe que potencial mágico existe em tal coisa? E a Mabel, né. Questionando ela fala. Pode não ser nada, né. O ovo pode ser só valorizado pela criatura que sairá dele. Mas de toda forma precisamos encontrar quem está dando ordens ao Garra Cruel. E o Koffer fala. E se vocês fizerem isso? E aí? Ela já tinha pensado naquilo. E aí? E aí devolvemos o ovo ao seu devido lugar. E o Phineas, né. O coelho fala. Mabel, não. O que você pode estar pensando? Eu sei que o Oliver falou sobre você ser uma heroína e tudo mais. Mas isso está indo longe demais. Eu sou apenas um fazendeiro. A Zoraline é uma clériga local. E quem sabe sobre Gav e Hugs. E o Gav, né. O lagartinho. Desculpe. Os rapsquelins listrados não temem mercenários ou bestas da calamidade. O Hal dá uma risadinha. A Zoraline se mexe. Finalmente acordando um pouco. E ela vai falar. O roubo do ovo perturbou o equilíbrio do mundo. A música das estrelas permanecerá discordante. A menos que possamos restaurar a harmonia. Então, a Zoraline concorda com a ideia de ir atrás, né. Estava todo mundo meio assim. A Helga estava com bastante medo. Ela não sabia o que pensar. Ela tinha saído para pedir ajuda para a sua terra. E de repente ela está aqui caçando bestas da calamidade. Então, ela estava um pouco assustada, né. E também por não ter muita certeza que ela podia ajudar, né. E aí o Hal vai dizer. Pelo que eu sei, né. Pelo que está valendo a pena. Eu não conheço nenhum de vocês. Mas enquanto a Helga for meu único elo com o Bellerin. Eu vou garantir que todos vocês estejam vivos. Mesmo que isso signifique lutar contra uma coruja ou um peixe. Ou o que quer que seja. Ele fala meio puto, assim. Talvez eu até monte uma torre de retransmissão aqui. Que era o que ele estava fazendo lá no plano de Faroeste, né. Eles estavam montando aquelas torres. Porque o Niv-Mizzet tinha essa vontade de mapear, né. Todo esse multiverso agora. Aberto com os Homem Peps, né. E aí eles ficam meio se olhando e tal. E a Mabel vai dizer. O nosso conhecimento sobre o problema o torna a nossa responsabilidade. Se não encontrarmos o ovo, quem sabe que mal pode acontecer ao vale? As nossas famílias e amigos? A estranhos que são família de alguém e amigos de alguém? Vocês são corajosos, inteligentes, rápidos, fortes e gentis. Chegamos até aqui trabalhando juntos. Trabalhamos juntos, lutamos juntos e podemos resolver esse problema juntos também. E a Helga fica pensando, né. Poxa, eu não sou forte, eu não sou inteligente, eu não sou rápido. Eu espero que eu seja gentil. Uma gentileza vai ajudar em alguma coisa, né. Nessa... No meio de tudo isso, né. E aí ela fica ali duvidando de si mesma, né. E aí o Phineas vai falar. Mesmo que a gente queira parar o Garra Cruel, não temos noção de onde ele está. Ou pra onde está indo. Não podemos detê-lo se não encontrarmos. E aí a Mabel, com toda a firmeza do mundo, sem titubear, ela fala. A Helga pode resolver esse problema. A Helga se assusta e fala. Eu? O que eu posso fazer? E a Mabel usa suas habilidades de auguro pra encontrar o Garra Cruel. A Helga quase tem... Ela quase passa mal de alegria. Porque, pô... Primeiro o Halzarek tinha confiado nela o suficiente pra até agora, né. Nesse momento, chegar a se colocar como um protetor dela. Então tinha levado a sério o que ela tinha feito. E agora a Mabel está de fato confiando nas capacidades dela. Então, pô, aquilo é uma novidade pra Helga. É algo muito importante pra ela. Porque nunca tinham confiado nela daquela maneira. E aí ela fica pensando sobre isso e ela fala. Eu posso tentar. Vou precisar de uma tigela grande e cheia de água. Aí o Tucker, né, que é a toupeira, vai pegar uma concha grande. Vai botar na frente dela. Fazendo as vezes de uma bacia. Vai encher de uma água limpa, né. Uma água pura. E aí a Helga vai se preparar. Eles vão abaixar a luz pra luz ficar um pouco mais... Menos luz, luz, né. Eu esqueci a palavra, mas pra ficar mais luzco-fusco, assim, né. E ela vai pegar o seu diário aqui. Deu sorte de não ser totalmente destruído pela água. E o seu lápis. E ela vai se colocar a prestar atenção ali na água, né. Antes disso, o Hal, que tava vendo ela folhear o diário, né. Viu o desenho lá daquela criatura com quatro asas, né. Com patas de morcego e tal. Que até então a Helga achava que se referia a coruja, né. E aí o Hal fala. O que é isso? E ela diz. Eu não tenho certeza. Eu nunca vi nada parecido. E aí o Hal fala. Tem alguma coisa familiar sobre a cabeça e as asas. Mas eu vou me lembrando. Acho que eu devo deixar você com os seus negócios. Eles se afastam. Então, a Helga se prepara. E nada acontece. E ela espera. E nada acontece. E ela começa a ficar nervosa. Tipo, meu Deus. Eu preciso fazer. Eu preciso conseguir. Se eu não fizer, o que vão pensar de mim? Pela primeira vez a acreditar em mim, eu não consigo fazer. Ela começa a entrar em parafusos, assim. Um monte de coisa. Vai ficando ansiosa. Vai ficando nervosa. Aí, quando ela não sabe mais o que fazer, assim. Ela tava assim. Ah, como é que eu vou fazer? Eu vou decepcionar todo mundo. Tá todo mundo esperando que eu possa dar uma direção. Que eu não sirvo pra nada. E etc. E etc. Milhões de vozes na cabeça dela, né. Dizendo o quanto ela era inútil e incompetente. Mesmo que ela não fosse. Mas ela achava que era, né. Até que a Zoraline assusta ela, tocando nela, assim. Ela nem tinha percebido, né. E aí, a Zoraline fala. A luz tá dentro de você. Você não precisa forçá-la a brilhar. Você precisa apenas destampar. E aí, a Helga quase fica brava com aquilo que a Zoraline falou. Tipo assim. Ah, como se fosse fácil. Mas ela tenta levar em consideração. E aí, ela para. Dá uma relaxada. Ela respira. Daí, ela bota o lápis. Começa a desenhar. Faz uma espiral. Faz uma reta. Faz um símbolo. Ela olha para a tigela. Parece que nada muda. Aí, ela mexe mais um pouco. Daí, mexe mais um pouquinho. E vai riscando. Daí, ela começa a pensar. Olha, né. Essa época daquelas flores, né. Dos nenúfores. Será que eles já começaram a florescer? Ela vai. Ah, e de repente o tempo fica. Ela se perde. Ela, de repente. Uhul. Passou o tempo ali. Quando, de repente, a Mabel puxa o diário da mão dela. E ela se assusta. Como se acordando, né. De uma espécie de transe. E aí, ela fica assim, né. Meio... Hã? Por quanto tempo passou. Ela estava bem desnorteada. E aí, a Mabel mostra para todo mundo o desenho que a Helga fez. E a própria Helga se surpreende. Qualquer um que vivesse em Bloomborough conseguiria identificar. Ela tinha desenhado uma série de torres. Com um monte de adereços. E ela tinha feito, basicamente, um prédio. Ali ela desenhou um prédio todo. E aí, todo mundo ali consegue reconhecer o que era aquele lugar. E a Helga fala, até meio sussurrando, né. Eles foram para Fountainport. E aí, a Mabel... E assim faremos. Muito bem. E aí, a Helga se vê agora numa disputa mental. Nela mesma, né. Entre estar muito feliz de terem confiado nela. De terem ajudado ela. Acreditado que ela podia. E fazer ela conseguir, de fato, dar uma ajuda para o grupo. E fazer com que a sua magia, né. Os seus poderes tivessem uma utilidade. E ela conseguiu fazer. Conseguiu mostrar o caminho. Que era Fountainport. Então, ela estava muito feliz. Só que Fountainport era o local do seu maior fracasso. E ter que voltar para lá, para ela. Não era uma boa perspectiva. Eles começam a se organizar para ir embora, então. A Mabel, né. Vai conduzir eles para se organizar. Para seguir em caminho. Na direção de Fountainport. O porto da fonte, né. E o Kofi, né. Aquele rato vai falar. O ratinho velho, né. O ancião. Desejamos a você todo sucesso. Nós enviamos alguns dos nossos para seguir a sua presa, né. O pessoal ali do Garra Cruel. Se você se encontrar com eles, talvez possam ajudar uns aos outros. E a Mabel agradeceria essa ajuda. Porque ela não sabe quantos lacaios o Garra Cruel teria. Mas só os necromantes eram tropas de uma pessoa. Assim, pela quantidade de inimigos que eles poderiam botar na luta, né. E aí o Tucker, né. A topeira vai guiar eles para uma outra sequência de túneis. Que vai levar eles para uma outra vegetação. Que daria, então, para uma saída lá que eles poderiam chegar, né. Com mais facilidade na direção do local, né. Que seria Fountainport. E aí a Mabel ainda fala, né. Para onde fica Fountainport? E o Tucker diz, leste, nordeste. Leste, nordeste, né. Você pode ir para o norte e depois para o leste. Encontrar algumas vilas na floresta para abrigo e provisão no caminho. Apenas algumas casas de lagartos nas colinas se você pegar essa rota. Embora o caminho seja mais reto conforme o povo pássaro voa. E aí a Mabel fica pensando. E o Huggs, né. O Texugo vai falar, conhecemos um atalho. E o Geve fala, ah, o campo de dentes de leão. E a Mabel vê que o Geve faz uma cara meio tipo de que não gosta muito da ideia, né. E ela pergunta, tem algo errado com esse atalho? E o Geve, ah, cheio de salsa de sebe. Leva uma eternidade para tirar as sementes tão pegajosas do pelo do Huggs. E aí a Mabel pensa, não, esse não é o maior problema, né. Mas daí o Tucker vai falar, aquele caminho pode ser perigoso no momento. Uma grande tempestade alguns dias atrás trouxe consigo uma criatura terrível, muito perigosa. E o Phineas, né, o coelho, diz, que tipo de criatura? E o Tucker fala, eu mesmo não vi. Disseram-me que não é uma besta da calamidade, mas é muito parecida com uma. Não temos registro de nada parecido em nossas histórias. O pessoal fica meio, né, sem saber como pensar sobre isso. E o Raul vai falar, talvez seja de outro plano. E o Phineas, de outro o quê? E o Raul, nada, nada. A Mabel ouve, acho interessante, curioso a fala dele, né, não entende o que ele quer dizer com aquilo. Mas também não interroga ele nesse momento, né. E a questão é que eles iriam, né, por aquele caminho porque ele era o mais rápido, né. Não era o momento de ficar escolhendo. E eles vão, então, passando no meio daquela vegetação, uma vegetação um pouco mais alta, né. E deixava eles, né, com... Assim, eram... tinha alguma dificuldade de locomoção, mas era o caminho mais rápido, né. Então valeria a pena se esforçar um pouquinho pra ir por ali. De toda forma, né, eles não tinham nenhum sinal dos mercenários. E chega um momento que o Phineas tá tão incomodado com aquele silêncio, que ele vai começar a perguntar coisas pro Raul, né. E ele vai falar, posso perguntar de onde você é? E o Raul, de longe. E o Phineas, a floresta exterior? E ele, mais. E o Phineas, alguém da sua família está esperando por você em casa? E o Raul para e fala assim, meu marido Tomic. E aí ele bate o rabo, assim, meio que involuntariamente. O Phineas percebe que o Raul não queria mais conversar sobre aquilo. E ele vai pra frente lá, ficar com as outras pessoas do grupo, né. O Raul, ele se incomoda, parece, de falar, de tocar nesse assunto. E a Mabel, ela vai diminuindo a velocidade pra acompanhar o Raul, Zarek. Eles passam por um monte de formigas trabalhando. Eles vão vendo, né, outros insetos no caminho. Nisso, o Raul, ele estava ali meio absurdo. A Mabel vai pegar um pedaço de bolo que o Tucker tinha dado pra eles. Vai oferecer um pedaço pro Raul. E o Raul faz uma cara de que não queria muito, né. E ela fala, é bom, eu sei. Sou padeira de profissão. E o Raul, você é? O que você está fazendo aqui fora, então, procurando confusão? E ela devolve, né. Por que você está tão longe de casa procurando seu amigo? E o Raul, é, touché. Ele pega o bolo e come. De fato, era bom, né. E a Mabel vai dizer, sinto falta do meu marido. E dos meus pequenos. Como eles cheiram suas vozes, seus abraços doces. E o Raul, ele se surpreende quando ele responde, eu também sinto falta do meu marido. Parece que era uma novidade pra ele, aquele sentimento, né. Eu nunca tive alguém pra sentir falta antes. Estava tão focado em encontrar o Bellerin que eu consegui ignorar isso. E aí, a Mabel dá um tapinha no braço dele, né. O Raul, ele pega, porque aquele lenço branco que ele tem no braço é um pedaço da roupa do Tomic, né. Que ele é um orzove e usa branco. E aí, a Mabel fala, tenho certeza de que vocês vão voltar a ficar juntos em pouco tempo. Você vai apreciá-lo ainda mais pela ausência e ele é você. E o Raul fala, gostaria de ter o seu otimismo. O Bellerin é escorregadio como uma maldita enguia e não tenho ideia do que ele está planejando. E aí, a Mabel, ela fica pensando, né. Não sei o que é uma enguia, mas do jeito que ele falou parece perigoso. Então, quer dizer que eu também tenho que prestar atenção no risco que esse Bellerin oferece. E nesse Raul, será que ele oferece um risco? Então, a Mabel fica atenta, né. E aí, eles estavam ali e o Gav do nada aparece perto deles e fala, Eu sinto falta da minha antiga casa na borda do vale. Tão quentes as pedras ali, embora não tão quentes quanto o carvalho sempre queimante, né. E aí, a Helga fala, você já foi no carvalho eterno? E o Gav, mas é claro, os rapskelion listrados vagaram por toda Bloomborough. E era óbvio, né. Era engraçada a maneira que eles... Que o Gav se referia a esse grupo, né. E aí, de repente, uma sombra gigante passa por cima deles e quando a Mabel vê, a espada já tá na mão dela. Eles ficam todos atentos, o Raul já tá com energia correndo em volta dele e o céu, né, fechadão. Assim, já tava meio fechado, mas parece que o céu fica pior ainda, né. O... Do escuro e tal, né. Parece que tava prestes a chover muito. E aí, a gente tem essa imagem, então, que é essa criatura que as pessoas tinham visto e que não era uma besta da calamidade, porque é um dragão, né. O Raul vai falar isso daqui a pouco, mas já vou adiantar. É um dragão que veio de algum outro plano. Tudo indica que... Pelas barbatanas que tem embaixo do bico, né, da parte de baixo do bico. Pelo fato de tá com quatro asas. E pelo fato de invocar raios, né, e tempestade, porque é por onde ele passa e essa tempestade segue. Tudo indica que é um dragão lá de Tarkir, né, da linhagem da Kolagan, né, que são os dragões que invocam e soltam raios da boca, né. Então, tudo indica, né, e aí o Raul vai fazer essa suposição, que esse dragão atravessou algum portal, né, algum Homem Path e ao entrar em Bloom Burrow também foi transmutado em algum tipo de animal. No caso aqui, como se fosse uma águia, né, um gavião, alguma coisa nesse sentido, né. E aí o Phineas, bem assustado, fala o que é essa coisa, né, tudo indica que não tinham dragões ali, né. E o Raul vai falar, é um dragão transformado em animal, o que eu suponho que seja de se esperar. E a Helga, né, do que você tá falando? E o Raul, cortando o assunto, fala, ó, silêncio e escute. Aquela criatura não é de Bloom Burrow, é extremamente perigosa como as suas bestas da calamidade. Se atrairmos a sua atenção, estaremos em imensos problemas. E aí a Mabel fala, continuaremos baixo e devagar com o melaço derramado. Escondam qualquer coisa reflexiva, sem conversas. Gav, assuma a liderança. Todos os outros fiquem perto do Huggs. Eu vou atrás. Que era o Gav que sabia o caminho. Então eles vão indo assim, o máximo possível, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Só que, querendo ou não, o Huggs era muito grande. Quando ele passava, o mato mexia e tinha muito dente de leão que acabava batendo nele e espalhando as sementes. Então era fácil, de alguma maneira, né, pra um predador treinado, que era o caso daquele dragão, né, perceber a movimentação no meio daquela vegetação. E aí eles vão indo nessa, né, e a coisa tá tensa, né, tá bem perigosa. Só que toda aquela coisa de mato e sementes e dente de leão bate na Zoraline, que tava dormindo. Ela não sabia o que tava acontecendo. E quando bate nela, ela dá um espirrão. Atchão! Baita espirrão. E ela meio que acorda e fala, ah, onde estamos? Por que estão todos quietos? Aí o Gav tampa a boca dela, mas já era. O bicho viu, vem na direção deles voando. A Mabel vai dizer que é estranha, porque não é um guinchado de pássaro, é quase um rugido. E ele passa centímetros de pegar o Huggs, né, que era o maior, eles se jogam assim. E a criatura identificou eles completamente, porque a Zoraline acabou chamando muita atenção, né. E aí, quando a criatura começa a circular e aquela nuvem fica mais espessa e os raios brilhar por entre as nuvens, a Mabel vai perceber um grande sorriso no rosto do Halzarek, né. E ele vai falar assim, E aí o Phineas, que estava com eles, puxa uma flecha de cobre. Porque ele tinha ali uma flecha feita inteiramente de metal, né, especificamente de cobre, né. E aí ele fala, vou dar algo pra ele mastigar, né. E o Halz, né, concorda e fala, diga a todos pra correrem ao meu sinal. Então todo mundo se prepara. A hora que o dragão vem planando de novo pra cima deles, o Phineas consegue disparar e acerta perto da boca dele. E crava a flecha. A flecha, de fato, finca e não cai, né. Então tinha um ponto ali pro Halzarek se concentrar, né. E aí, enquanto ele estava passando por ali, a Zoraline que agora estava acordada, ela usa uma magia de grito de morcego que dá uma desorientada no dragão. E aquele é o momento perfeito, né. E daí o Hal, ele vai começar a puxar aquele poder, ele vai puxando, vai puxando o céu, vai e parece que convergindo na direção dele. A gente tem essa imagem dele aí cercado de raios, né, os raios vermelhos. Ele, né, transformado em lontra, né, com as roupas de Izet ainda. Nessa manopla na mão direita dele. E os raios vermelhos indicando a magia dele e os raios azuis indicando, né, o raio normal da tempestade, que basicamente foi o dragão que invocou, né. E aí o Hal fala assim, ah, você gosta de pequeno relâmpago, não é? Vamos verificar a sua capacidade de bateria. Ele ergue o braço, né, quer dizer, ele ergue a patinha e ele grita, corra! E aí todo mundo, né, a Mabel, ela chama, todo mundo fala assim, ó, a mim, né, venham a mim! E ela vai na direção de uma pequena caverna que ela tinha visto ali perto, que era longe, mas era o suficiente pra uma corrida rápida, né. E todo mundo vai correndo atrás dela e o Hal fica pra trás, puxando energia, energia, energia. E a hora que vem os raios, assim, que o Hal libera aquela magia na direção do dragão, dá um clarão enorme no céu que parece que virou dia, assim, parece que limpou o céu, né. E a Mabel, nossa, como ela queria olhar pra trás pra ver o Hal em ação e utilizando aquela tecelagem, né. Mas ela não podia, ela tinha que liderar, todo mundo corre, então, na direção da caverna, enquanto o Hal, né, utilizando seus poderes, consegue atingir o dragão. E aí eles conseguem perceber que o dragão, ele sente o golpe, não morre e eles ficaram na dúvida, será que ele ia tentar lutar pra surpresa deles e felicidade? O dragão realmente se machucou e ele bate em retirada, né, ele voa e as nuvens até dão uma aliviada. Eles ficam lá naquela caverna esperando, então, a Mabel, ela faz de água meio que um telhadinho pra que a água não entrasse, a caverna dentro, né. E aí com o tempo vai diminuindo um pouco a chuva e a hora que o Hal Zarek aparece dá a entender que ele conseguia fazer a chuva diminuir. Então, ele mantém a chuva por um tempo e depois a chuva vai parando naturalmente, até que a Helga desfaz, né, aquele telhadinho de água e eles estão seguros dentro da caverna, né. O Phineas vai falar, essa foi uma tecelagem muito elaborada. E o Hal, né, contente, satisfeito, ele fala, bom tiro você. E aí todo mundo ali, né, se recuperando daquele susto, o Geve vai falar, E onde está o meu elogio pela minha descrição tão excelente por não atrair a atenção do monstro, né. E a Mabel fala, você fez um trabalho maravilhoso, Geve. Aí parece que ele se sente satisfeito, ele fala, é, bom, porque agora eu tenho o trabalho de remover tantos desses negócios do pelo do Hugs. Ah, ele dá uma bufada, assim. E aí o Hugs também, né, fica assim e eles ficam tranquilos, né, naquele momento. E aí, né, depois de se recuperar um pouco, a Mabel fala assim, bom, vamos lá, Fontainport nos aguarde. Então, né, eles se recuperam daquela aventura, se levantam e começam a ir embora. E chama a atenção deles um assovio, que era da Zorali, dormindo largamente nas costas do Hugs, mais uma vez. Bom, galera, esse foi o capítulo de hoje. A parte, pra mim, que mais me chamou atenção foi... No final foram duas. A primeira, dos ratos, apesar de ter essa pegada meio ameaçadora, logo deu pra ver que não era o caso. Que talvez o fato de eles estarem azul e preto, né, é uma mudança em termos, assim, de como que esses ratos, eles estão... Ai, como é que eu posso explicar? Tipo assim, a parte preta ainda é o fato de eles estarem em cavernas e serem criaturas, né, meio que da escuridão e tal. Mas o azul ligado ao conhecimento que eles têm reunido, né, então, bem bacana isso, né, o outro animal que tem ali também é um animal subterrâneo, que é uma topeira, né. Então, muito bacana isso daí. Enquanto que a outra coisa que me chamou atenção é o dragão, né, mostrando que qualquer animal que adentre aquele mundo, né, qualquer ser que adentre aquele mundo vai ser transformado em algum tipo de animal, né. E aí eu fico pensando, será que plantas também? Um pensamento totalmente bobo, né, tipo, sei lá, aquelas pessoas cacto de Tanner Junction. Se você atravessar pra lá, continua uma planta, né, então é uma coisa... Provavelmente sim, que é uma outra estrutura corporal, né, mas eu pensei nisso, né, me passou a ideia pela cabeça. No mais um bom texto, Raul Zarek mostrando a que veio, o grupo, né, se tornando coeso e aceitando o Raul no meio. Então, o fato de ele aceitar, né, participar também é importante, ele ter conseguido se abrir com a Mabel ali, falar um pouco dele, né, e a própria Mabel inspirando essa confiança e essa segurança nele ao ponto dele falar de coisas pessoais. Então, vários pontos muito bacanas, né, na construção desse texto. Terminando de ler ele, eu não acho que é só mais um que vai sair, porque, tipo assim, eles ainda precisam... Estrutura de texto, eles precisam encontrar o inimigo, entrar em conflito e criar uma situação-problema. Porque se eles encontrar e resolver o problema e tudo acabar num próximo capítulo, eu acho que vai ficar muito corrido, ao menos que o capítulo venha gigantesco. Então, o que eu acho que eles devem fazer? Fazer o que eles já fizeram em outras coleções, que eu acho bem ruim. Que é, lançar um capítulo segunda, e aí, o que eles fazem daí na terça? Soltam um capítulo de lore meio-dia e a live é uma hora. E aí, como eles já fizeram em Ravinica, como já fizeram em outras lives, talvez tenham spoilers da história na live, coisa que nem deu tempo da gente ler o capítulo ainda, né. Faz parte, mas, pelo menos, essa história, ela não tem uma coisa muito importante, assim, eu acho, até o momento, né. Tipo assim, não vai chegar no final e a gente vai ver a Tami ou Firexianizada, como foi em Kamigawa. Ou a gente vai chegar no final da live e vai ver o Vorinclex, né, Firexiano, lá em Caldeheim. Então, eu não acho que esse tipo de coisa vai acontecer nessa coleção. O que torna o caso de, se eles fizerem isso de soltar a lore na terça, meio-dia, e a live ser a uma, né, a coisa ficar um pouco mais tranquila, ser algo mais de boa, né. Mas esses capítulos ainda parecem pouco, mesmo que seja, o quê? Cinco vai ser pouco. Seis parece pouco. Não sei se, talvez, quando eles anunciarem os Commander, eles soltem um ou outro capítulo ligado aos comandantes dos decks, né. Mas, tá parecendo que vai ser uma temporada bem curta de lore mesmo. Que é uma pena, porque eu tô gostando. Tô gostando dos personagens, tô gostando do mundo, né. Gostaria de ver mais sobre esse mundo e sobre essas sociedades. Espero que, pelo menos, o texto de Guia pra Planinautas e aquele texto que, às vezes, eles fazem, né, de ter as lendas também, que, pelo menos, esses textos venham, né. Porque eu vou gostar bastante de conhecer mais deste mundinho de Bloomberg, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. A gente lançou recentemente um unboxing de Assassin's Creed. Ficou muito legal, porque a gente conseguiu abrir bastante coisa bacana. Foi super divertido. A patroa participou. E, no final, depois que a gente concluiu o unboxing, a gente ficou um tempão falando sobre o Universo Beyond, o Universo Beyond Final Fantasy, da Marvel, o que a gente pensa sobre esse produto, o que a gente espera. Foi um papo bem gostoso. E eu fico aí o convite, né, que eu gostaria que vocês assistissem. Porque esses últimos conteúdos de Assassin's Creed têm dado poucas views, né. Realmente é uma coleção que a galera não hypou, chegou pouco nas lojas. Então, mesmo quem queria, talvez não conseguiu acesso com facilidade, né. Ao mesmo tempo, o preço dos produtos tem caído bastante. Então, fica o convite para vocês assistirem o conteúdo. A gente se vê muito em breve. Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho